Sim, Johnny. O inquérito 724 de 2015 da Delegacia de Polícia de Viena concluímos dentro do prazo de 10 dias aquele inquérito policial que surgiu em razão do auto de prisão em flagrante de delito do CAI por homicídio doodoso simples. Concluímos ele apontando que, na verdade, o que aconteceu foi um homicídio doodoso qualificado. Essa foi a conclusão final do inquérito policial. Todas as perícias possíveis foram feitas dentro do inquérito policial. Fizemos a reconstrução do crime, que é a reprodução simulada dos fatos. Fizemos exames periciais, exame residuográfico, exame microscópico, exame balístico na arma prendida, exame de constatação de receticidade e eficiência nas armas e nos projetos apreendidos. Foram vindas 19 pessoas durante o inquérito policial. Então, todas aquelas provas possíveis para angariar uma decisão do Ministério Público quanto à denúncia foram carreadas, foram juntadas ao inquérito policial que já foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Johnny, temos uma versão inicial do CAI, que foi no interrogatório, quando ele foi atuado em flagrante, que ele sustenta uma tese de que foi um acidente. Após a reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição, foi solicitada para um novo interrogatório, porém, aí ele usou, e é um direito dele, ele usou o direito constitucional de permanecer calado. Então, no inquérito policial, a versão dele, a versão dele, digo, repito, não é a conclusão do inquérito, a versão dele que está valendo é de que foi um disparo acidental. Porém, no inquérito, nós concluímos, diante das provas que foram juntadas, de maneira diversa daquilo que foi alegado por ele. A alegação dele, do CAI, é de um acidente. Porém, diante das provas que nós juntamos e das possibilidades existentes, analisando todos os fatos, concluímos que essa hipótese de acidente, propriamente dita, está descartada. Não dá, no inquérito policial, não concluímos isso, concluímos que houve, sim, um acionamento do gatilho, e aí, sim, esse homicídio deixa de ser acidental, deixa de ser um homicídio culposo, e passou a ser, que foi a conclusão do inquérito, um homicídio doloso. De acordo com as provas que foram juntadas no inquérito, de acordo com todos os depoimentos testemunhais, a questão do ciúme não ficou evidenciada em nenhum momento. Eu não estou dizendo que houve ou não houve, mas não ficou evidenciado, não foi, com nenhuma testemunha, conseguiu apontar, de fato, que havia um sentimento de ciúmes. Pelo contrário, dizia que era um relacionamento de amizade íntima. Explico, íntimo eu uso a palavra no bom sentido, que eram muito amigos, eles eram muito unidos, porém, não existia ali nenhum indicativo de ciúme ou possessividade. Todos aqueles boatos que surgiram, hipóteses até completamente absurdas, então, de alteração de local de crime, de a mesma questão do ciúme, e qualquer outro tipo de besteira que foi dita durante o inquérito policial por pessoas irresponsáveis, foi descartado diante das provas que foram colhidas. Não há como você dizer em alteração do local de fato. Por quê? A arma do crime está apreendida. O projétil que atingiu a vítima, ou seja, aquela munição que saiu, que disparou, que transfixou a cabeça da vítima, está apreendida. A cápsula de onde saiu esse projétil está apreendida. O autor está preso. Então, não houve, obviamente, não houve alteração do local de crime. O inquérito policial surgiu com a prisão em flagrante e concluído dentro do prazo de 10 dias. Durante todo esse período, que era a responsabilidade da polícia civil, esse período de 10 dias, o Caio permaneceu preso. Então, assim, a nossa etapa, o nosso trabalho, durante os trabalhos da polícia civil, o Caio, desde o primeiro momento, permaneceu preso. Daqui pra frente, não é mais trabalho da polícia civil, e sim do Ministério Público e do Poder Judiciário. Quem vai decidir sobre a necessidade da permanência, da custódia do Caio dentro das celas aqui da Delegacia é o Poder Judiciário. E, dentro disso, esclareço mais uma besteira, mais uma das boagens que dizem sobre possíveis regalias concedidas ao Caio. Convido os senhores a ir até ali às celas da cadeia e verá que o Caio está juntamente com os outros presos. Ou seja, ele está no mesmo lugar que estão os demais presos da Delegacia de Polícia. E está cumprindo as suas obrigações de preso, assim como todos os demais presos da Delegacia de Polícia aqui de Vema. E está cumprindo as suas obrigações.